Sente a minha paixão Sente a minha razão Vista logo por ti Sente a minha vontade Sente a minha verdade Não é assim, assim Estou louco, estou louco Estou louco por ti Estou louco, estou louco Estou louco por ti Não é assim, assim Estou louca, estou louca Estou louca por ti Estou louca, estou louca Estou louca por ti Não é assim, assim Sentes o meu calor Sentes o meu amor O fogo que está em mim Sentes o meu desejo Sentes o meu beijo Não é assim assim Estou louco, estou louco Estou louco por ti Estou louco, estou louco Estou louco por ti Não é assim assim Estou louca, estou louca Estou louca por ti Estou louca, estou louca Estou louca por ti Não é assim, é assim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Estou louco, estou louco, estou louco por ti. Não é assim, é assim. Estou louca, estou louca, estou louca por ti. Estou louca, estou louca, estou louca por ti. Não é assim, é assim. Estou louco, estou louco, estou louco por ti. Estou louco, estou louco, estou louco por ti Não é assim, é assim Estou louca, estou louca, estou louca por ti Estou louca, estou louca, estou louca por ti Não é assim, é assim A CIDADE NO BRASIL